E aí pessoal, beleza? Mafioso Gamer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E como vocês já sabem, a demo de Resident Evil 4 Remake finalmente foi disponibilizada pra todas as plataformas E é claro que eu joguei aqui no canal ao vivo logo depois do evento da Capcom Pra quem quiser dar uma conferida na minha gameplay, o card está aí na tela E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou estar mostrando todas as cenas de mortes que foram possíveis fazer nessa demo Eu já vou avisando pra quem é sensível a este tipo de conteúdo Eu recomendo fortemente que não assista a este vídeo porque as cenas de morte do Leon estão bem pesadas, tá pessoal? É um gore extremo isso aqui Dito isso então, bora pro vídeo Primeira Morte Na primeira morte pessoal, um ganado segura o Leon por trás e depois outro ganado que utiliza um garfo gigante Sei lá qual o nome disso Ela enfia o garfo na garganta do Leon o matando instantaneamente Dá um ligue na cena Brutal né pessoal? Com certeza a dona Capcom tá sem medo nenhum de fazer as mortes desse nível E pra ser bem sincero, na minha opinião, tem que ser assim mesmo Segunda Morte Nessa segunda morte, o ganado enfia os dois dedos no olho do Leon No mesmo estilo de quando o Coitus mata o Poseidão lá no God of War 3 E eu não vou mentir pessoal, essa morte eu senti uma agonia do cacete que vocês não tem ideia Dá um ligue na cena Terceira Morte Na terceira morte, o ganado simplesmente mete o machado bem na testa do Leon e fica por isso mesmo Dá uma olhada na cena Quarta Morte Continuando nossa frequência de mortes brutais nesse jogo que está maravilhoso Na quarta morte, um ganado agarra o Leon por trás E a nossa querida titia velha enrugada Taca o Leon no chão e pisa na cabeça dele até explodir Eita morte Agora a morte que a maioria de vocês queriam ver, né? Eu tenho certeza Que é a do Doutor Salvador Eu já vou falando que tem duas animações de morte que podem acontecer caso você vacile perto dele Então dá uma olhada nas duas animações aí que eu vou deixar na íntegra pra vocês Eu já vou deixar na íntegra pra vocês Vou falar pra vocês, hein pessoal? A Capcom não tá pegando leve com o gore desse jogo E tudo que eu vi até agora, literalmente tudo que eu vi do jogo, eu simplesmente amei Fico muito feliz que a Capcom está fazendo uma obra totalmente fiel à obra original Acho que vamos todos jogar o jogo com aquele ar de nostalgia com este belo trabalho da Capcom Mas pessoal, essas foram as mortes que eu consegui gravar jogando a demo Se caso tem alguma morte que eu deixei passar, deixa aí nos comentários que eu faço outro vídeo no formato de shorts Colocando as mortes que faltaram, beleza? Agora aproveitando pra fazer aquele jabá no final do vídeo Caso você seja novo aqui no canal e curtiu o conteúdo Deixa o like, seu compartilhamento e se inscreva também pra estar me ajudando imensamente a crescer aqui no YouTube Quem puder me ajudar, agradeço muito Já que esse vídeo provavelmente não vai estar monetizado, né? Muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo, pessoal Um abraço a todos vocês